Olha, notícia de última hora, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a extensão do período de transição para a mudança das novas regras da energia solar, da Lei 14.300. Estava aguardando essa votação. Hoje, 6 de dezembro, foram um total de 260 votos a favor e 83 votos contra. Então, a Câmara dos Deputados aprova o prazo. A ideia era jogar até janeiro de 2024, mas não foi possível, foi um acordo, mas conseguimos aí um prazo de seis meses. Então, nós vamos poder correr atrás quem tem o interesse de fazer a instalação até junho de 2023, ao invés de ser agora 6 de janeiro, 7 de janeiro, que era a data onde iria começar a valer a nova regra da Lei 14.300, incluindo a taxação pelo uso da rede. Então, agora ganhamos mais seis meses, certo? Agora, vai ser mandado para o Senado, que vai também provavelmente aprovar, e depois ali o presidente vai confirmar assinando. E o mais difícil, o mais complicado era onde tem os deputados ali, a Câmara dos Deputados, que tem muita gente contra, mas a maioria aí, como vocês viram, votaram a favor, praticamente podemos dizer que nós vamos ter esse prazo aí de seis meses. O que que isso representa? Quem estava com dificuldade financeira, vai ter seis meses para correr atrás e colocar o seu sistema aí fotovoltaico e não ser taxado até 2045, tá? Então, são mais seis meses. Quem trabalha, como a gente aqui trabalha instalando o sistema, foi um ano de muita correria, muita instalação. Estou sem tempo para fazer vídeo aqui no canal devido a muitas instalações, muitas visitas técnicas, muitas vendas, visitas em clientes. Estou fazendo vídeo assim, na correria, e essa é uma informação muito importante. Então, se estende aí por mais seis meses esse prazo aí, esse período de transição. Corre atrás aí, você que quer colocar o seu sistema fotovoltaico e ficar isento de qualquer taxação. Então, você instalador, tem aí mais um período de seis meses de muita instalação pela frente aí. Isso é muito bom para o setor. Vão ser muito, é muito serviço aí que vai, que tem. As pessoas estão correndo para poder não ser taxado. Por isso, essa correria toda. Legal, gente? Muito legal. Vou deixar o link aí da matéria, para você ler a matéria aí mais completa. E também o link para você que quer entrar para o setor de energia solar, aprender com a gente todo o passo a passo de como que você pode atuar nesse mercado e ganhar muito dinheiro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.